Na semana passada eu postei um vídeo falando de causas de tontura. E o último item que eu falei foi exatamente sobre efeitos colaterais a alguns medicamentos. São vários medicamentos, não tinha como em um vídeo só eu falar de todos. Por isso, neste vídeo eu vou falar para vocês de remédios que podem causar tontura. O primeiro de todos eu vou falar dos remédios que têm ação sobre o sistema nervoso central. Os remédios que agem no sistema nervoso central, eles podem ser para tratamentos psiquiátricos ou neurológicos. Por exemplo, remédios para doença de Parkinson, remédios para tratar ansiedade, depressão, psicoses, enfim. Todas as doenças da área de neurologia e psiquiatria. Por exemplo, o diazepam, o clonazepam, o bromazepam, antipsicóticos, anticonvulsivantes. E é muito importante ficar atento para que alguns remédios, com o passar do tempo, eles deixam de dar esse efeito colateral. Por exemplo, os antidepressivos. Antidepressivo é um remédio que no início, na primeira semana, ele já pode dar efeito colateral, mesmo antes de ter a sua ação positiva de tratar a depressão. E uma questão de tempo, esses sintomas tendem a ir embora, esses efeitos colaterais, e o paciente começa a usufruir do benefício desse remédio. Entretanto, se essa medicação não deixar de fazer os efeitos colaterais e ficar inviável o uso, o seu médico ou o profissional que prescreveu o remédio para você, ele precisa avaliar a possibilidade de ajuste de dose ou mesmo substituição do medicamento. Antes de falar do próximo remédio, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, porque eu sempre trago vídeos e novidades para você desses temas. Para você não perder os próximos, inscreva-se e ative agora mesmo o sininho de todas as notificações. Relaxante muscular é um remédio que é utilizado para dor, contratura muscular, mas também é um remédio que às vezes é utilizado como indutor do sono. Nós mesmos, às vezes fazemos fórmulas nas quais incluímos relaxantes musculares para tratar, por exemplo, insônia por fibromialgia. Eu uso muito a associação de amitriptilina, que dentre outras ações ele é um antidepressivo, com a ciclobenzaprina, que é um relaxante muscular para tratar fibromialgia e insônia. Essa associação é muito boa, mas existe abuso do relaxante muscular. E o relaxante muscular, ele pode também causar o efeito colateral de tontura. Começou a usar relaxante muscular e em seguida começou a ter tontura, pensar na possibilidade de ser um efeito colateral. E às vezes, são tantos efeitos colaterais que os remédios podem causar, que nós temos que ficar atentos para a causa de algumas doenças, como sendo efeitos colaterais desses remédios. Quer ver um exemplo? Zumbido. Os otorrinos têm uma dificuldade muito grande em tratar pacientes com zumbido, porque as causas são mais diversas possíveis. E você descobrindo a causa, fica mais fácil de você tratar e o paciente se livrar do zumbido. Por exemplo, medicamentos podem causar zumbido, como efeito colateral. Eu tenho um vídeo só sobre isso e ele aparece agora aqui para você. Outra classe de medicamentos que também pode causar tontura são os anti-hipertensivos. Remédios para o tratamento da hipertensão arterial, em especial os diuréticos. Os diuréticos, bem como todos os outros remédios para hipertensão arterial, eles podem causar tontura, principalmente por queda brusca da pressão arterial. Um dos efeitos colaterais desta classe de remédio é a hipotensão postural. Quando você faz um movimento súbito, principalmente você se levanta, a pressão arterial pode cair, falta sangue circulando no cérebro e no ouvido, na orelha interna, o labirinto e você pode sentir tontura. Fica bem atento para tontura causada por anti-hipertensivo. E vou até aproveitar para fazer um comentário que não tem muito a ver com esse vídeo, mas pode ser interessante para você. Você sabia que o Captopril, um remédio clássico usado para tratamento da hipertensão arterial, ele pode causar tosse crônica? Olha outro efeito colateral de medicamento para hipertensão arterial. Se você tosse e não encontra uma causa para essa tosse e usa remédio como Captopril, fique atento para a tosse ser causada por efeito colateral a esse remédio. Só um parêntese para você ficar por dentro desta dica. Remédios para dislipidemia. Remédios para tratar colesterol e triglicerídeo elevado no sangue. As dislipidemias hoje são tratadas com as estatinas, entre outros. Por exemplo, a sinvastatina. Mas saiba, esse remédio para tratar dislipidemia, colesterol alto, triglicerídeo alto, pode causar tontura também. Então, se você iniciou o uso de sinvastatina ou qualquer outro equivalente e na sequência começou a apresentar tontura, converse com o profissional que prescreveu esse remédio para você e veja se não é um efeito colateral desta medicação. Agora eu deixei um remédio ou uma classe de remédio em destaque para você. Se você ficou aqui, você vai ser beneficiado com essa informação de ouro. Cuidado com essa classe de remédio. Falo dos anti-inflamatórios. Pois é, o uso de anti-inflamatório tem sido realmente de forma abusiva no mundo. Muitas pessoas têm o hábito de tomar anti-inflamatório para qualquer tipo de dor. Às vezes, quando não é nem necessário se usar, se usa. Mas esse remédio tem efeitos colaterais importantes. Não só a tontura. A tontura é um efeito colateral importante. Mas ele pode causar zumbido, ele pode causar doenças na orelha interna, o labirinto. Pode causar doenças nos rins. E ele pode também causar doenças no trato digestivo, ou atualmente chamado digestório. Por exemplo, sangramento do trato digestório. Uma pessoa pode romper uma úlcera gástrica, uma úlcera duodenal, ter uma perfuração de úlcera, pode ter uma hemorragia, um abdômen agudo, enfim. Anti-inflamatório não é um medicamento isento de riscos. Sempre prescrito por profissional habilitado. Nunca por base na automedicação. Você gosta desse tipo de assunto? Você gosta de saber sobre remédios? Assista ao vídeo que está aqui nesse comentário que eu fixei pra você. Pode ser que seja interessante para você que não era inscrito no canal e que certamente já deve ser inscrito, porque não vai querer perder as nossas próximas publicações. Mas, lá no início do vídeo, eu tinha dito pra vocês. Da última vez, eu fiz um vídeo falando de causas de tontura. A quinta causa, eu falei de medicamentos e prometi que iria falar desses medicamentos. Lembra que eu falei isso lá no começo? Então, se você não assistiu aquele vídeo, clique na tela final que vai aparecer, porque você vai ter a oportunidade de não perder o vídeo no qual eu falei de causas principais de tontura. O meu nome é Helio Brasileiro, eu sou médico torrino-laringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro aqui no estado de São Paulo, junto ao CRM, é sob o número 80768. Um abraço!